Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Android 4L e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você economizar seus dados aí no Instagram, beleza? Os seus dados móveis. Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui nos três tracinhos, beleza? Eu já tô aqui no meu perfil, vem nos três tracinhos, agora você vai procurar a opção aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, configurações. Pronto, chegou em configurações, você vai vir aqui em conta, tá vendo a opção conta? Dá um clique. Pronto, chegou nessa opção conta, você vai vir aqui ó, uso de dados, dá um clique em uso de dados e vai ter as opções aqui ó, usar menos dados móveis. E aqui vem avisando que a utilização de menos dados móveis pode afetar sua experiência no Instagram. Por exemplo, fotos e vídeos podem demorar mais para carregar, mas eu venho aqui ó, e ativo. Aqui eu vou gastar menos dados móveis, beleza galera? Então é isso, esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês e valeu, fui!